Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, estamos de volta aqui com GTA V E a gente vai jogar os jogos vorazes, tá ali ó, Hunger Games na floresta É uma batalha na floresta, é o que a temática dos jogos vorazes, não sei exatamente o que é Obviamente é desarmado e a gente, é porrada, não tem, não vai ter, totalmente desarmado É só na porrada, no meio da floresta E quem está aqui para fazer isso comigo são os piratasfalto, o Igor e o Bruno, e aí galera? E aí gente? Fala aí galera Ó, eu vou botar 15 minutos e 30 vítimas, acho que está bom né? Bom, espero que a gente caia no mesmo time dessa vez, né, coisa que não tem acontecido Mas vocês foram honrados por mim da última vez, né, vamos ver como é que vai ser dessa Vamos lá aí ó, saímos no mesmo time, estamos nos jogos vorazes, dá para achar Arma aqui, tá, no meio da floresta, cara, eu estou sem cabelo, cara, eu estou com chapéu Sem cabelo, cara, mas eu estou fazendo a 12 aqui atrás, é ela mesmo que eu vou, hein Ah, o cara nasceu do meu lado, maluco, cadê o cara, cadê o cara Qual o cara nasceu aqui, o cara nasceu aqui, porra da nele, porra da nele, porra da nele Caraca, eu afundei o cara, maluco, mata, 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 não morre, isso, caraca Ai, o cara estava com a 12 na mão, eu matei ele na porrada, eu matei ele na porrada, o cara ficava com a 12 na mão Calma aí, eu estou correndo atrás aqui para ver se eu pego uma, uma arma Como é que está aí? Eu matei um aí, o cara me... Ai, então eu amei Calma aí, calma aí Eu já peguei a arma aqui já Caraca, no meio da floresta, maneiro esse, eu gostei da temática Eu estou longe, não Eu achei uma carabina Eu achei, eu tenho um fuzil aqui, não sei qual que é, mas eu estou chegando nele Aqui Que arma é essa? Carabina, legal Vou ligar para o Lester, né, sabe como é Eu acho que é bom, né, o tamanho dessa floresta Calma aí, vamos lá Ai, começou as balas ali E o Lester não quer me atender não, maneiro Ele não quer me atender também não, maneiro Não, o Lester me atendeu Porra Yeah, matei outro, matei outro, vamos lá Porra, mas é gigante isso aqui, velho Matei mais um, vamos lá Ai, ai Ah, rolou Ah O cara me pegou 35 kills, hein Negócio que eu não acabo a munição, tem que ir garimpando mais aí Pô, ele não quer me atender mesmo, velho Caso estou com 9 balas, eu preciso de mais arma É, porra, velho Tem uma use aqui As armas vêm bem limitadas É, vem pouca munição Pô, achei o carrinho do... Aquele carrinho cortador de grama Não, muito lerdo É melhor correndo Que merda Caralho, mano Tinha um cara camperando ali Porra, de novo Tô catando mais arma aqui Tô com uma use na mão Que é o que tem pra hoje Acabou o meu Lester Com a conta da casa Vamos lá Cara, tá 12x12, equilibradão Acabou a minha munição Nossa, velho Vai... Porra Pô, mas essa arma é muito da ruim, hein Como é que tá aí, Bruno? Não, Bruno Bruno? É... É... Não é que eu dei o negócio aqui Porra, eu tô mais ou menos Pô, tô sem munição Nada, velho Caraca Caraca, eu larguei a bala no cara Mas essa arma é muito da ruim, mané Caralho, o cara botou aqui O cara botou aqui Rola, isso Rola de novo Caraca Ainda acredito que eu tô vivo, cara Foi muito boss Nossa, achei uma faca aqui Vai, vai, vai Padecer de faca Caralho, peguei uma rocket Boa, garoto Nossa, aqui onde tá cheio de colete Tá cheio de arma, velho Cata tudo aí Eu tô ligando pro... Babaca Matei mais um Matei outro aqui, hein Matei outro cara aqui atrás Ah, acabou a minha munição Na hora que eu... Porra, o cara tá pra cima de mim Na hora que acabou A munição da minha... Daquela porra Nossa, eu tô com zero balde de qualquer coisa Não tenho nada Eu tô correndo aqui em volta Pra catar mais um Eu também, tô todo zerado Tô todo zerado Tô catando uma aqui Cara, pra que que tem esses cortadores de grama aqui? Me explica Tem até bicicleta aqui, velho Tem bicicleta? Aqui, achei uma carabina Puta merda Beleza, 60 balas, vamo lá Vai ter uma use aqui também Vou catar, caso, né? Cadê essas porra? Tem que pegar, né? Vai que... Vai que, né? Pô, o Lester não quer me entender de jeito nenhum, velho Pô, Lester tá de... Tá de suvinício, Lester? Ai, morreu Fodei, tira a toa, idiota Vou spawnar de novo as armas aqui no meio Vou pegar de novo Ó, tô aqui preparado aqui Tá meiuca que é a boa, então Aham Mas tem um cara aqui que eu já vi Caralho, mano Esse João não morre, velho Porra, tá foda pra mim Não consigo matar ninguém Só morri Sou o último, matei dois só Morre! Matei outro aqui Tô afundando a equipe Caraca, vamo lá Ah, pra colete, colete, colete Coletei, coletei Coletei Vamo lá É bom comentarista lá da Golbo O cara vai mexer Vai mexer no México Trocadilho Infeliz Caralho, por que que trocou de arma, animal? É pra carregar, eu não mandei trocar Aí Foi Peguei uma doze aqui no ruim, né? Estourou eles E é, matei outro, vamo lá Cadê o meio, cara? Que tal os coletes? É, a gente tá cheio de coletes, velho Vamo lá, vamo lá Nossa, esse aí se fodeu, hein Não contei o teu Ó, abriu uma vantagem muito boa pra cima dele já Aqui, aqui, ó Calma aí, calma aí Onde tem esse Calma aí que eu tô vendo um meliante aqui Tem um meliante aqui, tem um meliante aqui Tem um meliante aqui, borre Matei Caraca, tô lá que é a boss, hein Cadê? Eu tô indo aí pro meio, onde cês tão? Aqui, no meio aqui Acho que Pegou a munição de metralhador Acho que acabou a munição de Ah, vou matar, vou matar Ah Esconde Ah, veio o outro pro outro lado Mas que vacilação Pô, Bruno Vamo representar aí, cara Cadê você? Porra, agora que eu peguei as armas Agora que eu vou me dar bem Cara, que eu tava Pegou ali no meio? Aham Meu irmão, eu vou subir aqui na escavadeira, morô? Eu vou passar por cima dos caras Caralho, mano, o cara não morreu com tiro de 12 na cara, velho É pra você ver como é que a gente se sente Ah, eu vou passar Ah, eu tô me defendendo com a parada aqui Eu vou passar por cima do cara É, é tu? É, eu sou eu Ah, passei por cima Ah, passei por cima Acabou Passei por cima do cara Terminou Ah, meu Deus Negócio em cima da cabeça do maluco Ah, que beleza Ah, deu um dinheirinho até razoável aí, ó Ó Passei por level Nossa, um pentelinho pra eu passar por level 124 Tá aí Vamo fazer de novo, né? Tem que ter Repeteco Galera, olha só Tamo de novo no Jogos Vorazes aqui Mas dessa vez não tem arma É só porrada, morô? Caraca, olha como é que a galera começa, tá vendo? A posição Vambora, parte pra dentro Porrada Porrada O cara veio com ódio pra cima de mim Toma Ai, nossa, que botadão Vai, vai Não, não, não Qual é, cara? Tá voadora Cacete Vai, vai, porrada Toma Nossa, que botada Vai, mata, mata Mata, mata Nossa, cara, tinha um vitor imortal Que isso? Matei Beleza, vai Toma Nossa, porradão Vai lá, vai lá, vai lá Tô ganhando, tô ganhando, hein Toma Na cara Ai Tá 2 a 1, tá 2 a 1 Nossa, nosso time tá neurótico, hein Nosso time tá boladão, hein Vamo lá, vamo lá 5 a 2, 5 a 2 Nosso time é só porradeiro nato Só porradeiro, meu irmão Isso aqui são os piratas do asfalto Não é esses mimizeiro aí, não, rapá Ai, eu vou pegar essa porra desse Vou pegar esse trator aqui, maluco Passar por cima desse filho da puta E dá isso aqui Dá essa merda Eu vou passar por cima, cadê? Ah, então você tá batendo no meu amigo Como? Ó o cara de carrinho de golfe E eu com o trator O cara levanta ele Pega esse cara aqui que tá dando o meu... Vai, toma Pega esse cara aqui que tá dando o meu... Vai, toma Vamo lá, calma Calma aí que eu vou comer esses caras na porrada Ah, é muito lento Esse treco é muito ruim Ó o cara aqui Olha o cara Pega esses caras que eu tô jogando no chão, porra Você tem que matar ele É, eu tô indo, eu tô indo Isso, pronto Caraca, eu peguei geral na parada aqui, olha lá Tô desequilibrando a parada aqui com o trator, hein Aí, joguei outro no chão Nossa, nossa, pisei Pisei Ai, matei Matei Toma Vamo lá Nossa, tá 12x4, a gente tá devastando Ó o carinha Ó, eu vou tirar aquele cara do carro ali Vai ser na marra mesmo Vambora Vem cá, vem cá Volta aqui, volta aqui, volta aqui Não Fica aí Eita, vai explodir aquilo ali Ih, meu caminhão Meu carro não tá indo bem não Ih, o cara Ah, o cara vai te secar Ah, o cara vai te secar Ah, o cara vai te secar Ah, peguei ele Eu não quis entrar não, cara Então, já entrou do time aí Toma Porrada Ah, aí, tremeu Tremeu tudo aqui Eita, o cara veio e me deu um telefone Nossa Sobrou nada Gosta Foi interessante Ah, eu vou pegar esse carrinho de Porque esse cortador de grama é muito ridículo, mano Vamos lá, né? É melhor do que andando? Eu não sei Acho que é melhor ir andando, hein Acho que depois pega o pique aqui Ele fica mais lento Tô vindo aqui na pressão Caraca É o cortador de grama, ele é dois por um, né? Não, buzina Buzina com o cortador de grama Pra tu ver que é ridículo Passar... Eita Quem que tá ali dentro? Inimigo ou amigo? Acho que é amigo Pô, então para de passar pro senhor de mim, desgraça É, amigo mesmo Nossa, bequei o morto Pô, ele quer, ele tá... Malu, tá dezessete a sete A gente tá te instruindo Caraca, para Porra, filha da puta Quero matar, cara Quero matar esse cara Mas ele não deixa o cara em paz, velho É, cara, deixa ser burro Ele tá achando que vai conseguir matar os caras Não vai matar, não Calma aí, cara Geral do outro lado no bagulho Ele vai matar, ô, seu animal Caraca, maluco É muito burro Porra, ele matou, idiota Caraca, tá de sacanagem, maluco Ele não entende estratégia Quando eu tava em cima Derruba os caras E o time mata, porra É Tem que ter o conceito de estratégia É, não Esse cara aí Acho que esse bagulho aí É o ônibus da prisão Isso aí não é o ônibus da prisão Essa porra do cara é ruim do caralho Vai, tira esse babaca daqui Vem, não, não Sai, sai, sai Sai dessa merda É pra bater no cara, porra Volta aqui Vai, vai, pisa Pisa, porra Nossa, fui atropelado Por um carro de golfe Pô, esse idiota Ai, nossa, dos peitos É, agora Tô me chutando Toma, nossa, na cara Ah, bugou Matei Matei o cara aqui Matei o cara aqui Vamos lá Calma aí Tem gente caindo Não, não, não Dois não Sai Sai, sai, sai Ah, vem, vem Toma Ai, nossa, que botadão Morreu, vai, morreu Pro chão já era No chão já era Pisei, pisei Pisou, bora Jogaram no chão, pisei Cuidado aí, carro de golfe Filho da puta me atropelou Carro de golfe, cara Pega aí, tira ele daí Tira esse fiato aí Tirei, tirei, tirei Vem, junta, junta Vai, vai, junta Sai do carro, porra Ai, juntou Quatro contra um, meu irmão Não deu, não Caramba, não matou ainda Ele te matou, esse JT? Aham Matou, matou Pronto, outro Mais um, mais um Pedro Henrique Já era, Pedro Henrique Toma Não, caraca O animal aí é do nosso time ainda Cara, esse cara é muito burro, cara Caraca Saber que a gente tava lutando com cara, porra Mata ele, mata, mata Ai Me juntaram, manhã Pegaram a gente, Dave Pegaram? Eu morri, acabei de morrer É, sai, sai, sai Puta merda, velho Nossa, tem três aqui A gente tá ganhando com 10x de diferença Me derrubaram, já era Já era Tá 24x15, a gente ainda tá na vantagem Vamo lá, que a porrada tá estancando ali Aí, eu tô vendo o Bruno lutar Vou te ajudar aí, Bruno Vou te ajudar, cheguei, cheguei pra porrada Vem, vem, chegaram dois Vem, vem Ah, fudeu O cara veio de carro de golfe aí Fudeu com a minha vida Nossa Matei também Morri, mas levei Ah, agora tem um Eu queria que tivesse uns pé de cabra Que a arma que eu mais gosto É o pé de cabra Essa porra Pô, pega o pé de cabra Pé de cabra Esses caras de carrinho Que são chatos, hein, velho Meu Deus do céu Pé de cabra neurótico Peguei esse filha da puta aqui Vem cá, vem cá, vem cá Ah, entrou o filha da puta aqui Entrou o filha da puta no negócio Nossa, vai vir um cara me atropelar Ai, merda Não veio por trás, cara Cotovelada Vai, junta nele Junta nele Tem perdão não Tem perdão não Porrada Nossa, foi Morreu? 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 Morri Ah, tô no meio Levanta Ah, não Levanta aí, cara Levanta Calma aí Tem que pegar esse filha da puta aqui Tem que pegar esse cara aqui Quase que eu tirei ele Foge não, foge não Ai, bugou Quase que eu tiro Ai, foi atropelado Caraca, eu tô bugando pra caramba Ai, tirei Não, ué Quase Deixa ele voltar aqui Vamos matar mais gente Tá 29x20 Da como mandamos na vantagem Vagabundo tá caindo porrada aqui Vambora Ai, esse Dejomovic aí É, então, velho Esse cara não morre Ele deu uma vez Ai, ai, ai Morri Ah, é o cara que não é amigo Esse cara que tá aqui Ai, tirei o cara Ah, não Tirei porra nenhuma Filha da puta Tô voltando aí 29x23 Pega, maluco chato, velho Sai Vou pegar esse safado aqui, ó Puta, meu irmão Me atropelou Fudeu Sai, sai, sai Ai Ai, matei mais um Ah, não Cai Ai, ai Ai, fui triturado Levanta, 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 levanta Ai, corri Filhosa Morto Cara, tem que tirar esse cara do trator, cara Tá enchendo muito o saco Tico Porra Aqui Igor Pega, pega Ai, vou morrer O cara Ai, morri 33x25 Vai tão certo Puta, velho O que que foi? É, ele morreu Ah, o carinha passou por sumir mais dois aqui Beleza Tá 35x25 Ai, chegou mais um aqui, velho Chegou mais um aqui Porra Vou botar esse carrinho de golfe aqui Ou quer brincar de pilotar? Então vamos lá Entra Ih, eu acho que o carrinho de golfe tá ruim Eu tentei E o cara vai dar régua e vai me matar Matou Bala no zói Será que esse carro O nome do cara é Bala no zói? Uhum O cara que tá no Ah, o cara tá me perseguindo com o trator Com o carro de golfe Tem um monte de gente atrás de mim aqui Eu tô sozinho Calma aí, vou dar o pique Que isso? Cadê o cara no carro, cara O cara tá bugado aqui Ai, eu tirei ele Na marra O outro tá atropelando os amigos também É tipo o nosso cara que pilotou essa merda Ah, eu nem vi, mané Me jogou com o Leste Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eita Levanta, levanta Levanta, levanta Ah, fodeu Ah, carregou a gente Levanta Levanta Bate esse cara aqui A gente tem que... Um kill, um kill, um kill acabou Um kill acabou Um kill? É, um kill Um kill é nosso Um kill é nosso Esse cara passando por cima Vai, vai, mata Aí, o cara tá no chão Aí, o cara tá no chão, mata Pisa Não morri Vai lá, um kill só, galera Só olha quantos do time deles Essa porta tá parecendo briga de torcida, mané Calma no chão, nego já Se vem chutando Aí, foi Yeah Esse foi maneiro aqui no... No... Só, né Só Não, no... Olha, 12 mil E deu até mais dinheiro É, mas desarmado Desarmado foi maneiro, pô Ganhamos de novo Pô, isso aí Isso aqui é time coeso Entendeu? Cadê? Como é que terminou essa brincadeira? Fiquei... Matei... Matei a minha agostidade da outra vez Bruno melhorou um pouco também, né? Pô, aquele brutal que ele era ali Só matou menos do que o Igor, né? Normal, né? Então, beleza Vamos gravar o quê? Vamos gravar Mega Rampo agora Acho que é legal Galera, eu vou fechar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Adiciona um vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!